Tá escura a imagem? Não. Hum, papai dá cheirinho. Eu vou dar cheirinho. Hum, que cheiro cheiroso. Hum, papai dá cheirinho. É cheirinho lindo. Ela gosta de cheirinho de papai. E aí, papai? Olha, vai fazer quatro meses amanhã, bebê. Amanhã, dia 3 de outubro de 2020. Hoje é dois. Ah, cheiro gostoso. Hum. Ah, cheiro cheiroso, meu Deus. Ah, cheiro cheiroso. Ela gosta de cheirinho de papai, ó. Ah, que cheiro cheiroso, né, neném? Cheiro no papai, dá cheiro no papai, dá. Hum, que cheiro bom. Né, papai? Cheiro bom, né? Cheirinho de neném, né? É, né, papai? É, papai gosta de cheirinho, né? É, né, papai? Isso. Tá bom. Ah, cheiro. Então, deixa eu ver.